E aí galera Tudo bom? Estou retornando para Quer dizer, estamos saindo do garimpo Minha borotinha está ali Estamos descendo aqui uma ladeira Grande Para nós passar por um atoleiro ali Para poder subir outra subida grande Estamos aqui em uma caminhonete Hilux Hilux Traçada com as correntes Nos quatro pneus Olha aí Ave Maria Olha a situação Nossa senhora Primeira vez eu atolei Já está na manchinha Vai subir uma galinha Vixe Agora é a subida Olha aí No vídeo não parece Mas é bem forte Ele entrou sem reduzir Quase que fica Meu Deus do céu Agora que nós andamos 10 quilômetros É as aventuras de garimpo Galera Vou registrar essa saída aqui do garimpo Para vocês verem como é que o trem é É complicado Estou carrado Estou carrado aqui Não é brinquedo não Não é fácil não Ainda bem que tem esse transporte Senão não está rodado Serviço Serviço quando não funciona Não pode passar muito tempo Porque eu ainda continuo naquela O ano está acabando Estou só no espiticado Sei não Está difícil Está difícil Vamos lá Acho que a câmera embaçou Embaçou Vou dar um pause aqui Para poder limpar É água Tem uns atoleiros Meio desajeitados Ainda bem que não está chovendo Tem uma serra aí Perigosa Problemática Galera O vídeo não está ficando Das melhores qualidades Porque Está balançando muito o telefone E eu estou Me segurando aqui Para poder eu não cair Positivo A gente está nesse momento Para vocês verem Da aventura do dia Daqui nós estamos indo Saindo do garimpo Vamos para o Jardim do Ouro A gente vai para o Jardim do Ouro Eu vou pegar outro transporte Para Moraes Almeida Vou registrando Para vocês Parou aqui um pouco Para poder fazer uma verificação O carro perdeu o freio Nós vamos sem freio Eu estava vendo também aqui agora Quando parou Mais cedo O meu telefone estava no bolso E ele está com o vidro da cama quebrado Aí eu vi que ele umedeceu um pouquinho a câmera Por isso a imagem está um pouco assim Embaçada Meu telefone já não Não é mais o mesmo É muito Muitos dias de garimpo Já está Já precisando de ser substituída Vamos lá Vamos curtir aqui um pouco a viagem Olha Bem na parte superior do vídeo Dá para ver que tem tipo Um fumaçado Uma neblina Mas é da câmera que está embaçada Galera Olha aqui ele pegar Uma caloria Eita porra Ele vai melhorar A castanheirona Mas nós não podemos deixar de registrar O momento Das aventuras A rocha Leva nós embora Bichinho Olha o mato na cara Gobiado Leva uma lapada na cara Tudo de bom para vocês Até o próximo vídeo Fazer outra verificação Muito bom N距 JOE Saído Mãe Mãe Mãe